Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mussinha e hoje atendendo a muitos pedidos, muitos pedidos de vocês, a gente vai fazer um bolo sensação, uma massa de chocolate com recheio e uma cobertura divina de creme com brigadeiro, com chocolate, enfim, é muita cobertura, é muito recheio e você vai ter que fazer essa receita aqui. O meu forno está pré-aquecido a 200 graus Celsius e deixo ele assim por pelo menos 10 minutos e eu estou com uma assadeira de 20 centímetros de diâmetro e eu untei ela muito bem com spray para untar, você pode untar também com um pouco de manteiga ou margarina e passar um pouco de farinha, tá bom? Só para garantir que o seu bolo não grude. Eu vou começar aqui misturando os meus ingredientes secos. 2 xícaras de farinha de trigo, 3 quartos de xícara de cacau em pó ou chocolate em pó, 1 xícara e meia de açúcar, eu estou usando açúcar demerara, você pode usar o açúcar que você quiser, pode ser também o mascavo ou o refinado, 1 colher de chá de fermento em pó, mistura esses ingredientes secos, Coloca 180 ml de leite, qualquer leite, o leite da sua preferência, com 80 ml de óleo vegetal, óleo de soja, canola, milho, girassol, tanto faz. E mistura tudo delicadamente. A gente está fazendo um bolo e não um pão, então a gente vai misturar só até você parar de ver a farinha e perceber que a sua massa está bem homogênea. Não mistura demais, porque senão o seu bolo pode solar e não vai ficar tão macio. Forno até o seu bolo ficar bem douradinho, vai ser a mais ou menos de 25 a 30 minutos, fica de olho, na dúvida você faz o teste do palito, pega um palitinho, espeta bem no meio do seu bolo e o seu palitinho tem que sair seco. Mas eu volto que a gente vai preparar ainda o nosso recheio. Para fazer o nosso recheio, eu vou colocar aqui em uma panela, uma lata de leite condensado, uma colher de chá de margarina ou manteiga, e a gente vai mexer até ficar realmente em ponto de brigadeiro. Começar a desgrudar do fundo da panela, não deixar o seu brigadeiro muito firme, porque ele vai ser o nosso recheio. Então se ele ficar firme demais, a gente vai ter um pouco de dificuldade em espalhar ele na nossa massa. Só que antes de eu colocar o meu brigadeiro para esfriar, eu vou colocar algumas gotinhas de corante, um corante vermelhinho ou um rosinha, porque como é um bolo sensação, eu quero que o meu brigadeiro tenha essa corzinha, é só para dar um charme. E se você não tiver ou não quiser, não precisa colocar, não é obrigatório, é que eu acho legal. Coloca só algumas gotinhas e aí a gente vê como fica na cor que a gente quer chegar. Agora sim eu vou colocar para esfriar e quando o meu brigadeiro estiver totalmente frio, eu vou misturar aqui uma xícara de morango. Não coloca o seu morango com o brigadeiro ainda quente, porque senão você vai cozinhar um pouco o morango e a gente não quer isso. Para a cobertura do nosso bolo sensação, eu estou aqui com 300 gramas de chocolate meio amargo. Está muito quente hoje aqui, então o meu chocolate cortou, parecia uma manteiga, por isso que ele não está, enfim, tão picadinho, parece uma manteiga gelada. E eu vou colocar aqui nesse meu chocolate picado 200 ml de leite de coco. Eu estou usando o leite de coco bem já fervido. Se você quiser, você também pode usar o creme de leite fresco, o creme de leite de lata, de caixinha, de soja caseiro, tanto faz. Joga aqui sobre o seu chocolate. Minha ganache está linda. Deixa agora a ganache esfriar, de preferência em temperatura ambiente, porque quando a gente coloca a ganache na geladeira, ela fica mais firme do que ela ficaria em temperatura ambiente. E aí a gente pode perder um pouquinho o ponto na hora de cobrir o bolo, ela vai ficar muito firme. Então, deixa o seu bolo esfriar, o recheio esfriar com os morangos, a minha ganache esfriar, e aí a gente vai decorar. E enquanto a gente espera todas essas etapas que parecem uma eternidade, não esquece já de dar o seu like aqui no vídeo. Se você está gostando, compartilha com os seus contatos. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Aqui eu coloco receitas de segunda a sexta-feira. São cinco vídeos por semana, então é muita receita, é muita delícia. Tenho certeza que você vai adorar. E também ativem o sininho de notificações, que fica bem do lado do botão de inscrever-se. E aí, sempre que eu colocar vídeo aqui no YouTube, você vai ficar sabendo. E aí, sempre que eu vou assistir. E aí, sempre que eu vou assistir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Faz esse bolo aqui, vende depois o que você achou e eu te vejo numa próxima. Tchau!